Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mica de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo hoje eu estou trazendo aqui uma explicação rapidinha a respeito do Roku TV. Muitas pessoas me perguntam nos outros vídeos que eu tenho a respeito dessas TVs com esse sistema operacional como que faz para você poder estar ali colocando a inicialização, logo que inicializa, já entrar direto no aplicativo de canais, para você poder estar entrando ali nos canais que você assistiu pela última vez. Então eu vou ensinar para você hoje como que faz isso para você poder já ligar a sua TV diretamente no aplicativo ou na entrada que você queira, não vai novamente iniciar sempre naquela tela de página inicial, tá bem? Então vamos lá. Mas antes de iniciar o conteúdo do vídeo, eu quero convidar você para seguir o Ateliê Milarte no Instagram, tá? Lá você vai encontrar vasinhos decorados, plaquinhas decoradas, itens artesanais feitos com exclusividade e que você pode estar ali vendo algum produto da sua preferência e solicitando tanto para você, para enfeitar a sua casa ou como para presentear alguém, tá joia? Te convido, segue lá, Instagram Ateliê Milarte. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, beleza? E também pedir para você seguir o meu Instagram, né? Mica Fé, que está aparecendo aí agora. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações, tá bem? Vamos lá então agora para o conteúdo do vídeo. Vamos lá pessoal, então para o início da explicação. Inicialmente você vai pegar o controle remoto da sua TV, apertar ali para o lado esquerdo no controle remoto onde ele vai te dar acesso aqui a essas opções, que são as opções de configurações aqui do seu aparelho, tá? Vamos escolher a opção configurações, confirmar no OK. Depois nesse outro menuzinho aqui nós vamos navegar até a opção de sistemas, tá? Você vai apertando o controle para baixo, chegando em sistemas você confirma em OK. Depois vamos fazer aqui a navegação até a opção energia. Tá certo? Na opção energia, está aqui a opção ligar, dentre outras configurações que temos aqui na opção, mas nós vamos se ater aqui no caso a opção ligar, tá? Aí nessas opções você vai aqui escolher a opção que você quer que ligue, na hora que tiver uma queda de energia, na hora que você tirar o equipamento da tomada. Vamos escolher aqui TV aberta, né? No caso, que é o foco maior que as pessoas perguntam, tá bem? Aqui no caso, quando você desligar no controle, qualquer opção que você faça, ele vai, no caso, desligar e quando você voltar a religar o equipamento, ele vai religar na opção que você escolheu, tá? Vamos fazer o desligamento aqui, vamos religar novamente para a gente fazer um teste, tá? Vamos aguardar aqui então a inicialização. Está ligando, como vocês podem ver ali, a imagem de uma anteninha, que ele já está ligando na opção de TV aberta. Aqui no caso, como nós não temos os canais aqui buscando, né? Essa TV não está sendo utilizada para assistir canais de TV aberta, então ela não vai aparecer os canais, mas caso você tenha aí, já vai estar aparecendo aí para você o último canal que você assistiu, mas aqui no caso ele está pedindo para fazer a busca, mas não tem uma antena conectada nessa TV, tá? Aí no caso, vamos voltar aqui para você frisar bem aí como é que foi feito, vamos voltar do jeito que estava, opção configurações, navega até a opção sistema, tá? Vamos deixar a configuração do jeito que estava antes. Vamos aqui até a opção energia, ligar, clicando ok, e aqui vamos voltar novamente para a opção tela inicial, que é como estava antes, tá bem? Aí só para você frisar o procedimento de como você pode fazer a escolha de deixar ligando aí da maneira que você achar mais conveniente aí na sua casa do jeito que você queira, beleza? Então, uma explicaçãozinha bem rápida para você de como você pode estar fazendo essa configuração. É isso aí, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha te ajudado, um videozinho curto, mas com uma utilidade que vem sendo bastante procurado aqui no canal, tá? E vou também, novamente, pedir para você se inscrever no canal, porque temos sempre aí conteúdos interessantes que vão estar te ajudando aí no seu dia a dia, né? E ativa o sininho para receber as notificações e me segue lá no meu Instagram, que estou sempre postando alguma coisinha por lá e também sempre notificando que eu posto novos vídeos aqui no canal, tá joia? Grande abraço e obrigado pela sua visualização. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!